Fala, saudosista! O Natal está se aproximando e já estamos no segundo advento. Faltam mais dois para o nascimento de Jesus. Em clima natalino, o tema de hoje será símbolos cristãos que vemos com frequência e não sabemos o seu real significado. Vemos nas igrejas diversas pinturas contando histórias bíblicas com vários símbolos curiosos. Hoje vamos falar sobre cinco deles, começando pelo estaurograma ou tal-ro. Esse símbolo são as letras gregas tal-te combinada com a letra ro-pe e foi utilizada na igreja primitiva como abreviação da palavra cruz em grego. As letras às vezes tinham um significado mais profundo. O tal, como falamos anteriormente, poderia simbolizar a própria cruz. E o ro-ro tinha um valor numérico de 100, que por sua vez poderia ser uma referência à palavra grega para ajuda. Ou como uma referência a Abraão, que se tornou pai de Isaac aos 100 anos de idade. 2. Ictes Essa é uma palavra grega para peixe e este foi um dos símbolos mais importantes entre os primeiros cristãos. Não só porque os peixes foram parte de muitos milagres de Jesus nos evangelhos, mas também porque a palavra Ictes foi adotada como uma profissão de fé abreviada das palavras gregas que estão aí na telinha. Que significam Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador. 3. Alfa e Ômega No livro do Apocalipse, Jesus diz de si mesmo, eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Alfa é a primeira letra do alfabeto grego e Ômega é a última. Colocando as duas juntas, representa-se a eternidade de Cristo como Filho de Deus. Já estamos na metade desse vídeo, não esquece do like e se não for inscrito, já sabe! 4. Kihô Kihô é a combinação das letras gregas Ki, o X, e o Rô, P, que são as duas primeiras letras da palavra grega que significa Cristo. Então, quando colocadas juntas, representam Jesus. 5. A cruz invertida Para muitos, a cruz é vista como um sinal cristão. Sendo assim, algumas pessoas que não concordam ou não gostam do cristianismo, às vezes como forma de rebeldia, a colocam de cabeça para baixo em protesto. Porém, durante anos, a cruz no sentido contrário foi vista como uma lembrança da morte de um dos discípulos de Jesus, Pedro. Ele foi um dos cristãos que morreram por causa de Cristo, e quando estava prestes a morrer, se negou a ser crucificado como Jesus, pois, segundo ele, não merecia tamanha honra. Já pensou? Espero que tenham gostado e obrigada por assistir. Tchau! Tchau! Tchau!